Malandramente E a safada Na hora de levar madeirada E a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Vem, nós vem pra ir Nós vem pra ir Nós vem pra ir Mas a safada Na hora de levar madeirada E a menina meteu o pé pra casa E mandou um recadinho pra mim Nós vem pra ir Nós vem pra ir Nós vem pra ir Eita porração Joga pra cima Eita menino O Hélio trouxe em frente Eu bebi Se duvidar Eu bebo de novo Eu tô achando que bebi Foi pouco Então não venha Me amarilhar E burra Curte Se duvidar Eu conto de novo Só pra você Deixar de besteira Só pra você Parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito De me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Pode se estressar Não vou discutir E falar E falar Falar aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Falar aqui com a minha mão Falar aqui com a minha mão Falar aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Falar aqui com a minha mão Depois nós conversa Chote respeitado É pra tocar no paridão Vamos simbora Se é chote Respeitado Colume 6 Vem! E o nome dele é o Índio dos Efeitos Vem! E quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando Você da minha vida Tô limpando Você da minha vida E quem me vê dançando assim Mão pra frente Gira, gira Eu tô limpando Você da minha vida Tô limpando Você da minha vida Tô limpando Oh, porra, né? Se é chote Respeitado Vem! 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 O nome dele é Máquina Batera Chama-nos médio que a galera gosta 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 O nome dele é o Hélito dos Efeitos Mete o dedo na pretinha, filho, sem tirar de dentro, vai! E eu levei meu paredão pra fazer Empurra, empurra Eu levei meu paredão pra fazer manutenção Levei as cornetas do índice queimado no meu paredão Tá batendo o gráfico, pontei painel de LED e iluminação Tá rodando nuvem no meu paredão E ei, playboisada, traz a caetinha Que eu levo a caixão se eu chamo as novinha Ei, playboisada, traz a caetinha Que eu levo a caixão se eu chamo as novinha Eu ouço o som baixando a casa E eita que elas gostam A mão no paredão, filha, não para! Eu disse bota no trinta Bota no trinta E o palante pula E a janela trinca Bota no trinta Bota no trinta E o palante pula E a janela trinca Eu disse bota, 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 bota no trinta E o palante pula E a janela trinca Bota no trinta Bota no trinta E o palante pula E essa bola trinca Que swing é esse, hein? O Hélio dos Defensos é o nome dele E eu tentei, mas não deu E quem sossegou foi Jorge e Matheus Minha querida, não fui eu E eu tentei, mas não deu Quem sossegou foi Jorge e Matheus Minha querida, não fui eu Marquei na barqueira Mudei o meu jeito de ser Olha que eu parei de sair Eu parei de beber Cervejinha com seu amigo Futebol na quarta Eu parei só com você Avaliando os três meses Duas semanas e quatro dias Eu perdi muita ousadia Eu perdi muita putiara Olha que eu tentei, mas não deu E eu tentei, mas não deu Quem sossegou foi Jorge e Matheus Mudei o meu jeito de ser Olha que eu parei de sair Eu parei de beber Cervejinha com seu amigo Futebol na quarta E eu parei só com você Avaliando os três meses Duas semanas e quatro dias Eu perdi muita ousadia Eu perdi muita putaria Olha que eu tentei, mas não deu Eu tentei, mas não deu E quem sossegou foi Jorge e Matheus Minha querida, não fui eu E eu tentei A mão do paredão Que vai ter o chão, filha E quem sossegou foi Jorge e Matheus Minha querida, não fui eu Chote respeitado, 2017 É pro trocar do paredão Empurra, empurra Chote respeitado, hein? O hélio do ser feito Assim Eu vou comprar um medidor E pra pedir a safadeira E vou levar para o forró E colocar na minha mesa Assim E firme no fim E safadeza level um E treme o bumbum E treme o bumbum E safadeza level dois Balança nós dois Rebola depois E safadeza level três Faz o um e o dois Tudo junto de uma vez E safadeza level quatro A mão na cabeça E desce até embaixo Embaixo, embaixo 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 Sai da frente que eu cheguei, menino Eita, forrazão Chote respeitado, ao vivo O hélio do ser feito Vem, assim Eu vou comprar um medidor E pra pedir a safadeira E vou levar para o forró E colocar na minha mesa Assim E safadeza level dois E treme o bumbum E treme o bumbum E safadeza level dois Balança nós dois Rebola depois E safadeza level três Faz o um e o dois Tudo junto de uma vez Safadeza level quatro A mão na cabeça E desce até embaixo Embaixo, embaixo 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 Pra cima, menino E vem chegando mais sucesso pra você, ao que vem Eita menino, esquema mexicano, ao que vem Assim, enfim, enfim Mas as mulheres hoje em dia, então fazê, fazê Os novinhos hoje em dia, que tá fazê, fazê Os novinhos hoje em dia, que tá fazê, fazê Todo mundo hoje em dia, que tá assim É só olhou, beijou, boteu E vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Vucu, vucu, vucu Vai sempre é para mim, vem, vem Ela senta na quica, ela senta na quica Batendo em minha barriga, bora Ela senta na quica, ela senta na quica Ela senta na quica, batendo em minha barriga Vucu, 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 vucu 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 Vucu, 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 vucu Vucu, 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 vucu Sola, sola, velha, eu sou perfeito Corracha fraca Vê, mas, menino, assim Mas as mulheres hoje em dia Não faça a sentir o tão vivo hoje em dia Tá faça a sentir o resto hoje em dia Tá faça a sentir todo mundo hoje em dia Assim vem, é só olhou, beijou, fortale Vucu, vuco, 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 vuco Vucu, vuco, 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 vuco Vucu, acquurruca, assim preparando a mina, vim Acendo a quica, acendo a quica, acendo a quica Batendo em minha barriga, bora Eu sinto lá quica, eu sinto lá quica, eu sinto aí minha barriga E buco 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 Eita for ro guesses Esse aqui é seu parceiro Rony Ayala papai Pra cima meninas Eita for rosas Beba mais, beba diva que a menina beba Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só quer barriar É independente, puxa a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só quer barriar É independente, puxa a vida livremente Ela não resiste a som grave de um paredão Bobinha, mas domina a situação E desce até o chão Ela beija o juízo, mas golpe tá na mão Ela não resiste a som grave de um paredão Bobinha, mas domina a situação E desce até o chão Ela beija o juízo, mas golpe tá na mão E beba mais, beba diva que a menina beba Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais E viva que a menina beba Se achou de respeitado Oh, voz é... Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só quer barriar É independente, puxa a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só quer barriar É independente, puxa a vida livremente Ela não resiste a som grave de um paredão Bobinha, mas domina a situação E desce até o chão Ela beija o juízo, mas golpe tá na mão Ela não resiste a som grave de um paredão Bobinha, mas domina a situação E desce até o chão Ela beija o juízo, mas golpe tá na mão E beba mais, beba diva que a menina beba E beba mais, beba diva que a menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais E diva que a menina beba Beba mais, beba diva que a menina beba Beba mais, beba diva que a menina beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Diva que a menina beba E o nome dela é o ácido do prefeito Se é chão de respeito, bebe, bebe Sucesso! Ei, menina, bota a mão no paredão e vai até o chão O hélio dos efeitos mete o dedo na frentinha E desce aí, novinha, vai mostrando teu talento E tira tuas travas e vai fazendo aquecimento Que ela já tá, baby, não consegue mais parar É de desolver o som que a novinha quer dançar E desce rebolando, e sobe rebolando E abaixa o vestido que tá todo mundo arriscando E desce rebolando, e sobe no grau Eita delícia, ela tá de fio dental E eu tô viajando, vendo ela dançar Olha que gatilho e o bumbum começa a atirar E gatilho e o bumbum começa a atirar O bumbum de metralhadora se moscava me pega E o bumbum de metralhadora se moscava me pega O bumbum de metralhadora se moscava me pega Mete o dedo, Wellington, o dedo na frentinha Sem tirar de dentro, hein? Vai, bota na pegada do riquinho Vem comigo, vem, 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 vem E desce aí novinha, vai mostrando teu talento E tira tua travas e vai fazendo aquecimento Olha que ela já tá, baby, não consegue mais parar É de desolver o som que a novinha quer dançar E desce rebolando, e sobe rebolando E abaixa o vestido que tá todo mundo arriscando E desce rebolando, e sobe no grau E eita delícia, ela tá de fio dental E eu tô viajando, vendo ela dançar Olha que gatilho e o bumbum começa a atirar E gatilho e o bumbum começa a atirar O bumbum de metralhadora se moscava me pega O bumbum de metralhadora se moscava me pega O bumbum de metralhadora, Nelson Acordeon Atira, covarde E o bumbum de metralhadora se moscava me pega Ei, aumenta o som do paredão Bota no treta, vai Bota na pegada do riquinho Chate respeitado em 2017 É apertando a nova, hein? Vai! E vem chegando mais sucesso Eu não sou vidente, mas eu já previa tudo Você sofrendo, carente ligando E eu no meio do mundo É massa ver você desesperada atrás de mim Bem que eu te avisei, você não quis ouvir Te ver nos meus pés feito um cachorrinho Com rabo entre as pernas chorando por mim Agora é assim, tá com saudade de mim Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver, vai no meu Instagram Tá com saudade de mim Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Passe amanhã Tá com saudade de mim Passe amanhã Se quiser me ver, vai no meu Instagram Se quiser me ver, vai no meu Instagram Eu não sou vidente, mas eu já previa tudo Você sofrendo, carente, ligando E eu no meio do mundo É massa ver você desesperada atrás de mim Bem que eu te avisei, você não quis ouvir Te ver nos meus pés feito um cachorrinho Com roupa entre as pernas chorando por mim Agora é assim, tá com saudade de mim Passe amanhã, passe amanhã Passe amanhã, tá com saudade de mim Passe amanhã, se quiser me ver Vai no meu Instagram, tá com saudade de mim Passe amanhã, passe amanhã Passe amanhã, tá com saudade de mim Passe amanhã, se quiser me ver Vai no meu Instagram Se quiser me ver, vai no meu Instagram Passe amanhã, se quiser me ver, vai no meu Instagram Passe amanhã, se quiser me ver, vai no meu Instagram Passe amanhã, se quiser me ver, vai no meu Instagram Passe amanhã, se quiser me ver, vai no meu Instagram Passe amanhã, se quiser me ver, vai no meu Instagram Passe amanhã, se quiser me ver, vai no meu Instagram Solteiro sim Passe amanhã, se quiser me ver, vai no meu Instagram Passe amanhã, se quiser me ver, vai no Instagram Passe amanhã, se quiser me ver, vai no meu Instagram Passe amanhã, se quiser me ver, vai no Instagram Passe amanhã, se quiser me ver, vai no Instagram Ira, 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 eu vou cair na bagaceira Tá tudo liberado, eu vou fazer muita besteira Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor Solteiro sim, sozinho nunca Vamos beber cachaça que o amor machuca Vamos beber cachaça que o amor tá complicado, menino Vem no BHS Estúdio, alô, passeio Salomão, perto do Reino, menino Vem, 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 ao fim Sucesso, vai dar problema, hein Bota na pegada do riquinho Ela liga pra ele e diz que vai dormir E com essas amigas, ela vai sair Ela liga pra ele e diz que vai dormir E com essas amigas, ela vai sair Ela manda mensagem, diz que tá com saudade Com essas amigas, ela vai pra badiagem Vai dar problema, vai dar problema Teu marido já sabe Todo teu esquema Vai dar problema, vai dar problema Teu marido já sabe E todo teu esquema E vai, vai, dá problema E vai, vai, dá problema A tua amiga falou Todo teu esquema Vai dar problema, vai dar problema Teu marido já sabe E todo teu esquema Máquina batera, se é chote, chote respeitado 2017, é pra tocar no maridão E ela liga pra ele e diz que vai dormir E com as suas amigas, ela vai sair Ela liga pra ele e diz que vai dormir E com as suas amigas, ela vai sair Ela manda mensagem e diz que tá com saudade E com as suas amigas, ela vai trovar diário Ela manda mensagem e diz que tá com saudade E com as suas amigas, ela vai trovar diário E vai dar problema, vai dar problema A tua amiga falou que todo o teu esquema Vai dar problema, vai dar problema Teu marido já sabe que todo o teu esquema E vai, vai dar problema, vai dar problema A tua amiga falou que todo o teu esquema Vai dar problema, vai dar problema Teu marido já sabe que todo o teu esquema, menina Ei, avisa que o Riquinho chegou, que eu tá na área E joga na pegada da XR, empurra, empurra, vai H.S. Estúdio gravando tudo, bora sua mão Estourou o grito Ei, menino, eu não terei já de sonhita Arrepia, meu filho, assim, me vem, me vem Vem, carro, rebasa, som de palindão Ar-condicionado, banco de couro Comido comer, que é pra ninguém nos ver E tá passando por você Ei, novinha, tá passando o carro do amor O carro do amor O cavalinho do amor O carro do amor Assim, me vem, me vem Vem, carro, rebasa, som de palindão Ar-condicionado, banco de couro Comido comer, que é pra ninguém nos ver E tá passando por você Ei, novinha, e tá passando o carro do amor O carro do amor O carro do amor O cavalinho do amor O carro do amor O cavalinho do amor Vem, vem pra cima Eita, menino, choque respeitado Respeito é só pegar no meu filho Assim, me vem, pra cima Vem, 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 vem E carro, rebasa, som de palindão Ar-condicionado, banco de couro Comido comer, que é pra ninguém nos ver E tá passando por você Ei, novinha, e tá passando o carro do amor Oh, 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 o carro do amor Oh, 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 o carro do amor Oh, 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 o carro do amor Assim, me vem, me vem E carro, rebasa, som de palindão Ar-condicionado, banco de couro Comido comer, que é pra ninguém nos ver E tá passando por você Ei, novinha, e tá passando o carro do amor Oh, 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 o carro do amor Oh, 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 o cavalinho do amor Oh, 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 o carro do amor Oh, 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 pra cima Vem, 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 vem Durum, dele, já de sanguíta Ar-condicionado Durum, da bander, short, respeitado 2017, respeita, menino Ar-condicionado Sucesso E essa aqui é a composição minha Sucesso, short, respeitado E arranjo dele O hélio dos defeitos E traz um whisky Red Bull Sobe no meu paredão A short tá tocando Essa banda é pressão A festa começou E não tem hora pra parar Desculpa aí, novinha Ouça que eu vou te falar Bota a mão na cabeça Cê não escapa, não ria Outra no joelho e vai descendo até o chão Na pegada do riquinho Ninguém fica parado Toda banda toca, cê vai mexendo até embaixo Embaixo, embaixo e vai mexendo até embaixo Embaixo, embaixo e vai mexendo Eita que ela se me vai mexendo E na pegada do riquinho E na pegada do riquinho vira o copo Entrando clima, filha Sucesso Short, short, respeitado Short, respeitado E essa é minha, hein? Vai! E traz um whisky Red Bull Sobe no meu paredão A short tá tocando Essa banda é pressão A festa começou E não tem hora pra parar Escuta aí, novinha Ouça que eu vou te falar Bota a mão na cabeça Cê não escapa, não ria Outra no joelho e vai descendo até o chão Na pegada do riquinho Ninguém fica parado Conta a banda, toca Cê vai mexendo até embaixo Embaixo, embaixo e vai mexendo Ah, eita que ela se me vai mexendo Vai mexendo até embaixo Minha, vai! Embaixo, embaixo e vai mexendo até embaixo Vira o whisky Red Bull E vai mexendo até embaixo Agora em cima, em cima e vai mexendo Eita, menino! Mão no paredão Em cima, em cima e vai mexendo E na pegada do riquinho Vira o copo entrando clima Uh, suspenso Sensualiza O nome dele é o Hélio do Zepês Arranja o dele Toca, toca o Hélio do Zepês Vai, o dedo na frente Eita, coração apaixonado Chote respeitado também Fala de amor E o nome dele é Nelson da Cordeon Sensualiza, negão Assim Aqui estou No mesmo lugar de sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota a banda XR pra ficar Do jeito que eu quero Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi buscar Pra reconciliar Pra rende a paz igual E viver Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota a banda XR pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi buscar Pra reconciliar Pra rende a paz igual O que? Aqui no meio do bar Eita, sanfoneiro, é bom O nome dele é o cinho da Cordeon Nascimento, negão Enfim, enfim Uh! Assim E vem Aqui estou Começou o lugar sempre Tomando todas Tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente O teu cheiro, o teu sorriso E o teu beijo E as lembranças da gente Fazendo amor O que? Eu vou pedir pro garçom Aumentar o som Bota a banda XR pra ficar Do jeito que eu quero Eu tô mandando agora O táxi buscar Pra reconciliar Pra rende a paz igual Aqui no mesmo bar Eita, coração Short respeitado Falando e amor Uh! Alô, você me já tinha o som Vim, vim! Vim! Isso aqui é pra tirar do fundo do baú Short respeitado Relembrando as antigas Puxa o pole e sanfonei! Eita, sanfoneiro! Vim, vim! Uh! Bora, meu mascote! Vim! Assim! Eu tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora me faça Sa caridade gasta Não quero nem hora Pego uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr pra vaquejar Tô bebendo Tô pagando Quero uma bebida Agora me faça Sa caridade gasta Não quero nem hora Pego uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr pra vaquejar Quero uma mulher bonita Que sabe a dança porró Pra gente se agarrar Pra eu não ficar só O gassou vem depressa Tô morrendo de vontade Me traga logo a cachaça Me faça caridade Ei, gassou Tô morrendo de vontade Ei, gassou Me faça caridade Ei, gassou Tô morrendo de vontade Ei, gassou Me faça caridade Ei, gassou Tô morrendo de vontade Ei, gassou Me faça caridade Ei, gassou Tô morrendo de vontade Ei, gassou Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor O tanto, tanto que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Agora pede meu perdão, eu não sou Não adianta me pedir pra eu voltar pra você Eu não vou lhe atender Foi você que quis assim, meu amor O tanto, tanto que eu pedi pra você Não brigar, mas não quis me escutar Agora pede meu perdão, eu não sou O tanto que eu te pedi pra você deixar de ser tão mandona Agora pede pra eu voltar pra mim, eu te respondo assim O que é que eu faço a mal pra encontrar você? Mas o que posso fazer com meu coração? Eu esqueço então, eu sou louca por viver Mas esse amor está acima de qualquer razão Meu doce, pecado é te querer Se for castigada é por amar Que seja de tanto amar você Meu doce, pecado é te querer Se for castigada é por amar Que seja de tanto amar você Minha vida é nada sem você Minha vida é nada sem você Minha vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pecado, eu vou pegar e amar E amar, e amar, e amar, e amar Você é sempre tua Minha vida é nada sem você É como o sol sem ter a lua Se amar é pegar, se eu vou pegar e amar E amar, e amar, e amar Você sem o ar Eita meninos, eita pés de Serra do Bom Chote respeitado, 2017 Vem nessa coladinho, vem, 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 vem O nome dele é Nelson Gacorre Vem comigo assim, vem, vem E chega mais pra cá e vem nessa forró Eu tô de paquera, não quero ter você E você é a gatinha que eu sempre quis E tá botando só você querer E chega mais pra cá e vem nessa forró Eu tô de paquera, não quero ter você E você é a gatinha que eu sempre quis E tá botando só você querer E chega com essa cara de safada Tá querendo ser amada, faz de conta que não quer Acende essa chama apagada Eu te dou folha de chá, tu me dá chá de mulher E você tá querendo e tá fingindo que não quer Você tá querendo e tá fingindo que não quer Você tá querendo e tá fingindo que não quer Olha que é de barimba Olha que é de barimba Olha que é de barimba E foi no risco a faca Eu te conheci E dançando Enchendo a cara Fazendo farra Tô nem aí E nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar E será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou sem presonha Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Quem sabe canta comigo, vem, vem, vem E meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão E vê chegando um sucesso Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor Que flechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo esquecida Sem saber o que fazer Vou me esquecer o mês que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ter Pra me entregar O quê? Como eu quero Te dou um beijo, te dou um gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo, te dou um gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Eita, sanfoneiro récord O nome dele é Nelcio da Cordeó Eita, sanfoneiro récord Vem assim Como esquecer um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ter Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo, te dou um beijo, te dou um gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim O nome dele é Nelcio da Cordeó O nome dele é Nelcio da Cordeó Ao vivo Vamos fazer uma pequena homenagem Ao meu parceiro Joãozinho do sax Vamos juntos sempre, meu velho Em nome do salão estética, belíssima, nozinho O melhor salão de Manaus Puxa o ano dos efeitos Eita porração O melhor salão de Manaus Um abraço Do nosso patrocinadores Bora Dinei, empresário Dinei Bora Homer da PG Em nome de Eletrônica J.A.R. Bora Elias, bora Caio Tamo junto Eita porração Em nome de HS Estúdio Meu parceiro Salomão Aperta o reto, seu filho Valeu Em nome de Construção Com o preço Garotinho Gelson da PG, meu filho Alô, família Simões Família Canapé E Equipe Absolut Um abraço bem forte Obrigado pelo carinho E não vi já já transporte A empresa que tá crescendo Eita menino Alô, parceiro Funder De Petrópolis Uh! Esse foi o mais um Cendera Short Respeitado Feito com muito carinho, hein? Vem! Tchau, 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 tchau Amém.